Olá amigos, sou Eden Freire, coordenador da Direita do Abaté e venho até vocês fazer uma pergunta muito importante. Vocês sabiam que a Câmara Municipal de Tobaté gastou, no período de 1º de janeiro de 2017 até o final de 2018, mais de R$ 5 mil com pedágios nas rodovias estaduais Ayrton Senna e Carvalho Pinto? Sendo que existe uma resolução federal isentando os leitos sociais de transitarem pelas rodovias como presidente Dutra sem pagar pedágio? Isso é um descaso, um absurdo com os nossos impostos e com o nosso dinheiro. Precisamos fiscalizar e por isso a Direita do Abaté fez um ofício direcionado ao vereador Boneges, que é o atual presidente da Câmara, pedindo para que ele proíba que tais eventos ocorram, pois o nosso dinheiro tem que ser respeitado e bem empregado. Esses R$ 5 mil poderiam ter sido gastos com outras coisas, com medicamentos, que sempre faltam na nossa farmácia popular. Então, a Direita do Abaté está fiscalizando, estamos fazendo um levantamento, pois a resolução federal era de 2012. Vamos verificar esse período para trás de 2017, se também houve esse gasto com pedágios desnecessariamente. E caso tenha ocorrido, nós informaremos a vocês. Por isso eu peço que vocês entrem na nossa página, deem uma olhada no documento que nós fizemos para o vereador Boneges, que é presidente da Câmara, compartilhem e divulguem, pois é muito importante nós estarmos acompanhando onde está indo o nosso dinheiro público. Obrigado a todos, nos acompanhem e aqui é a trabalho.